Olá, minhas amigas e amigos! Estou aqui para fazer a previsão mensal para o mês de agosto de 2022. A previsão será por elementos e chegamos ao elemento ar, que são os signos de gêmeos, libra e aquário, tá? Então, a previsão são para os três signos, gêmeos, libra e aquário. Vamos começar... Aliás, já desejo que seja um mês abençoado, que seja um mês de boa sorte, que seja um mês bom para todos vocês, ok? Vamos começar por quem está solteiro ou solteira, como que vai ser esse mês de agosto para vocês, ok? Então, vamos ver. Vamos começar por quem está solteiro ou solteira. Então, vamos começar. Vocês estão trazendo uma carga um pouco mais pesada de relacionamentos anteriores. Principalmente, quem já foi casado, quem já morou junto, traz uma certa... um certo trauma, tá? Vocês estão trazendo aí uma bagagem um pouco pesada. Vocês vêm trazendo aí do passado que vocês foram enganados, que vocês foram iludidos, que alguém traiu a confiança de vocês. Muitos aqui podem ter sido traídos no passado e vocês vêm carregando esse medo, esse trauma, essa energia, tá? Então, muitos aqui acreditam que quando se envolverem com uma nova pessoa, essa pessoa vai fazer o mesmo, tá? Mesmo que você não pense isso no seu subconsciente, pode estar essa questão, certo? Então, mantém o equilíbrio, mantém o foco, mantém a fé, vêm coisas boas. É um mês de muito boa sorte para vocês no relacionamento, tá? É um mês que vem notícias, que vem novidades aí nesse relacionamento. Vêm notícias novas, vem novas oportunidades, novos caminhos, novas questões, tá? Pessoas novas na vida de vocês e para alguns pode ter alguém do passado também retornando para a vida de vocês, tá? Não é para todos, mas alguns que tem alguém aí do passado que não esqueceu, alguém do passado que ainda tem um sentimento, alguém que vocês, alguns que terminaram recentemente, ainda pode ter retorno de alguém do passado, tá? Então, vocês estão com boa sorte, as reconciliações estão favoráveis para vocês que estão solteiros ou solteiras. Tem novas possibilidades, mas deixe para trás tudo aquilo que te magoou, tudo aquilo que te feriu, todo aquele sentimento de que você foi enganado, que você foi iludido, que te tapearam, que te passaram a perna, que te colocaram numa armadilha. Tire esses sentimentos de vocês para que vocês consigam seguir em frente, para que vocês consigam ir à luta, para que vocês consigam ter boa sorte e ter um novo relacionamento, ok? Então, isso é para quem está solteiro ou solteira. Agora, vamos ver para quem já é comprometido, para quem está comprometido, para quem já tem alguém aí no coração, vamos ver. Vamos ver o amor para vocês que já são comprometidos. Vamos ver. Vem um mês de paz, um mês de tranquilidade, um mês de covites, um mês de notícias, um mês aí bom para vocês, um mês de muito amor, um mês que o sol vem brilhando, tá? Para vocês que já têm um relacionamento, para vocês que já têm aí um companheiro ou uma companheira, é um mês bom, é um mês de felicidade, é um mês de alegria, é um mês de estabilidade, é um mês de muito amor, de muito companheirismo. É um mês que para alguns o relacionamento pode ficar ainda mais sólido, mais firme, porque assim muitos podem estar só namorando ou conhecendo ou começando um relacionamento, esse relacionamento ficando firme, ficando sólido, ficando estável, ficando bom, tá? Para quem já tem um relacionamento mais longo, um relacionamento de bastante tempo, a espiritualidade vem limpando coisas ruins, energias ruins que acabaram ficando aí nesse relacionamento ou que ficaram nos pensamentos de vocês, nos sentimentos, enfim, a espiritualidade vai limpar isso tudo porque vem muita felicidade, muita alegria, muita paz, muita tranquilidade, notícias boas, um relacionamento mais firme, mais sólido, mais estável, um relacionamento cada vez melhor para vocês. Então quem já tem um companheiro, quem já tem uma companheira, chegou um mês aí muito bom para vocês, de bastante amor, bastante companheirismo e muita felicidade. Então aproveitem, ok? Então isso é para quem já é comprometido. E agora vamos para trabalho, trabalho e dinheiro, vamos começar por quem está em busca de trabalho, para quem está em busca de oportunidade de trabalho, para quem aí quer um trabalho, quem está precisando de um emprego, vamos ver esse mês de agosto para vocês. Então vamos ver aqui para quem está em busca de trabalho. Vamos ver aqui para quem está em busca de trabalho. Vindo novidades para vocês, novidades boas, novidades felizes, novidades alegres, novidades aí que são boas, tá? Vamos lá. Para vocês que estão em busca de trabalho, pode sim chegar um novo trabalho na vida de vocês. Pode chegar aí um trabalho novo, algo que vai te trazer paz, que vai te trazer tranquilidade, que vai te trazer aí bons compromissos, boas alianças, boas parcerias, fechamento de contratos. Porém, pode ressurgir ou nesse trabalho ou na vida de vocês um antigo trabalho, uma antiga profissão, uma antiga questão de trabalho que não foi resolvida, ou um ex-patrão, algum ex-chefe, alguém querendo chamar vocês de volta e vocês enxergando bastante dificuldade, vocês enxergando bloqueios, vocês enxergando coisas até ruins, tá? Então para alguns aqui pode ser que chegue um novo trabalho, porém um trabalho que vocês já fizeram no passado, uma profissão que vocês já tiveram, um ambiente que vocês já frequentaram, algo nesse sentido, tá? Para outros pode ser um antigo chefe, um antigo colega de trabalho, uma antiga pessoa que você já trabalhou, te chamando para trabalhar de volta e você se sente assim um pouco com dificuldade, você se sente um pouco assim, poxa, mas naquele trabalho eu fui tapeado, poxa, naquela profissão eu não fui feliz, poxa, naquele local era difícil de chegar, poxa, naquele local me prometeram um salário grandioso e eu acabei não recebendo nada, sabe? Alguma questão nesse sentido. Então vocês podem estar... Então vocês enxergam alguma dificuldade, vocês enxergam algum bloqueio, vocês enxergam algum obstáculo. Então procure um novo trabalho, procure um novo emprego, procure um novo chefe, procure um novo lugar, procure algo novo se você é assim que você deseja, tá? Mas se você for chamado para algo que você já fez, para algo que você já teve no passado, pode ser uma experiência nova, pode ser uma questão nova aí na sua vida, por que não tentar, por que não batalhar, por que não buscar essa novidade, tá? Então é complicado, mas cada um analise sua situação e se você vê que é bom, volte sim para o passado. Se você vê que não é bom, siga em frente porque tem novas possibilidades para vocês, ok? E agora nós vamos para quem já está trabalhando, para quem trabalha, para quem já tem um emprego, para quem já tem um trabalho aí, vamos ver o mês de agosto para vocês como será, tá? Então vamos ver o mês de agosto. Vamos ver para vocês que já tem um trabalho como será. Boas parcerias chegando para vocês. Parcerias, novos contratos, algo que pode trazer uma boa estabilidade aí para vocês nesse mês, tá? Algo que vem trazendo felicidade, que vem trazendo boa sorte, que vem trazendo energias muito boas. Então para vocês que já estão trabalhando, é um mês muito bom, é um mês muito favorável, é um mês que tem felicidade, alegria, estabilidade, sucesso. Tem aí parcerias chegando para vocês, tem o sol brilhando, trazendo luz, trazendo prosperidade, trazendo boa sorte, tá? Aqui pede apenas para vocês buscarem um pouco mais de conhecimento no trabalho de vocês. Então busque estudar um pouquinho aquilo que vocês já fazem, o trabalho de vocês, aquilo que vocês já têm em mente, aquilo que vocês já estão fazendo, mas busque um pouco mais de conhecimento, busque aprimorar um pouco mais o seu trabalho, a sua técnica aí de trabalhar, tá? É um mês que tem estabilidade, que tem parcerias, que tem energias boas, que tem felicidade, que tem boa sorte. Porém, só tome cuidado com golpes e armadilhas no trabalho de vocês, tá? Quem trabalha com vendas, quem trabalha com público, quem trabalha com alguma questão assim que pode sofrer algum tipo de golpe, algum tipo de enganação. Então tome um certo cuidado, redobre a atenção de vocês, tá? É um mês bom, um mês feliz, um mês alegre, um mês de boa sorte, um mês de boas energias, um mês aí com novidades, um mês recheado de coisas boas para vocês no trabalho. Porém, tomem cuidado com algum tipo de golpe, algum tipo de energia assim de golpe, armadilhas, pessoas querendo trapacear aí no trabalho de vocês, ok? Então era isso que eu tinha para vocês que estão trabalhando do elemento ar. E agora vamos a um conselho das cartas para vocês dos signos de gêmeo, libra e aquário. Vamos ver o que a espiritualidade tem de recado para vocês, ok? Vamos ver qual o recado da espiritualidade para vocês do elemento ar. Vamos ver. Vocês estão parados demais, vocês estão estacionados demais, mas não se preocupe porque logo a espiritualidade trará mudanças. A espiritualidade vai trazer uma boa mudança para a vida de vocês. Uma mudança alegre, uma mudança feliz, uma mudança boa, uma mudança que os amigos podem estar muito presentes aí para vocês, tá? Então vem aí mudanças, os amigos presentes, pode ser até seu amigo espiritual, tá? Seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, seu amigo, sabe, o seu guia, pode trazer aí para vocês uma boa mudança porque vocês estão parados e estacionados demais. Então vai vir aí mudanças, vem novidades, vem coisas boas, vem os amigos espirituais ou os amigos físicos trazendo novidades e mudanças para vocês. Então aproveita, ok? Então era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.